Olá, o CinePE Festival do Audiovisual está de volta ao formato presencial. A 25ª edição do festival será realizada no Cine Teatro do Parque de 23 a 26 deste mês. É sobre este assunto que eu converso agora com Sandra Bertini, diretora do CinePE. Eu sou Estela Mare Saldanha e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Sandra, muito obrigada pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco. Bom, e lá se vão, 25 anos, quando vocês começaram essa brincadeira, imaginavam que o festival seria tão longevo? Boa tarde, Estela. Boa tarde aos ouvintes, às pessoas que estão assistindo esse programa. Eita, Estela, falar do CinePE é falar de um filho, um filho que já está com 25 anos. Eu jamais imaginei que eu pudesse, junto com outras pessoas, que a gente não faz nada só, poder constituir e fazer um projeto cultural que hoje não pertence à Sandra, não pertence à Bertini, não pertence aqui, pertence à cidade, do Recife ao Estado e à região Nordeste. E foi um evento que caiu nos meus braços, assim, como um bebezinho novinho, que eu precisei aprender com ele, conjuntamente, lidar a cada ano com novidades que apareciam, probleminhas que a gente, problemões que a gente precisou contornar, não é? E chegamos a esse ano, com toda dificuldade também, parece que não, parece que com 25 anos tudo se resolveu e as coisas vão melhorando. Não, o que a gente tem é um aprendizado maior e a gente termina lidando com os problemas sem aquele sufoco, com aquele espanto tão grande, porque a gente já passou por tantas coisas juntos, não é? E aí vamos fazer essa edição, como você disse, de 23 a 26 de novembro, no Cinema do Teatro do Parque, que está lindo e super bem. Esse era um acolhimento maravilhoso para o público e vamos que vamos, não é? Sempre acreditamos que vamos ter uma entrega legal. Ô Sandra, é a primeira vez que vocês vão lá para o Cine Teatro do Parque. Por que vocês escolheram esse local este ano? Estela, a gente, quando iniciamos o festival, a primeira edição foi no Cinema São Luís. Em seguinte, ficamos quase 15 anos, não, 18 anos quase, no Teatro Guararapes, que também foi outro grande desafio, transformar aquele teatro no cinema. Foi uma atitude bem louca, mas que deu muito certo durante um bom período. Voltamos para o Cinema São Luís, ficamos agora quase, ia ser a quinta edição consecutiva dos festivais acontecerem lá, que é um ambiente maravilhoso de cinema, mas que esse ano nenhum festival poderá acontecer, porque o cinema está necessitando de reparos, não só na edificação, como na toda a parte técnica. Já vim há alguns anos, eu sempre falei com os administradores, com os gestores, que tinham algumas coisas que precisavam de ser reformuladas. É uma caixa de som, é a parte do teto, onde tem aqueles biscoitinhos de chocolate, parece chocolate ali no São Luís, estavam já caindo e coisas assim. E com a ausência de cinema lá, devido à pandemia, realmente ele vai ter que estar fechado e vai passar por reparos. Isso foi o retorno que eu recebi da própria Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco. E aí eu corri, como todos os outros projetos, corremos para o Teatro do Parque. Bom, aí você falou que vocês começam lá no São Luís, migram do São Luís e vão para o Guararapes, no Centro de Convenções, e lá ficam muitos anos, com um público gigantesco, que ficou famoso, eram milhares de pessoas, um público que ficou famoso no Brasil inteiro pelo tamanho e pelo acolhimento. Só que aí, num determinado momento, vocês regressam para o São Luís, com um público já mais enxuto. A que você atribui esse enxugamento do público do Cine Pé lá naquele momento, lá atrás, quando vocês regressam para o São Luís? Olha, tem vários aspectos. Eu acho que um dos aspectos importantes é que o Festival Cine Pé deixou de ser único, não é? De ser o principal... Ele continua a ser, vamos dizer assim, eu, como produtora, o considero como o principal evento, em termos de festival, que talvez dê maior visibilidade, notabilidade para a questão do cinema, do audiovisual de uma forma mais ampla, está certo? E só que, com o surgimento de outros festivais, o Cine Pé tem inúmeros festivais, que, às vezes, as pessoas não têm ideia. Tem o Janela Internacional do Kleber, tem o Animeje, tem o Festival, que são feitos pela própria Fundá, como é o Festival de Triunfo, tem o Festival em Goiânia, tem em Itacoaratinga, tem mostras em Petrolina. Então, assim, pulverizou. No momento em que o festival nasceu, em 97, ele nasceu como o grande festival do Nordeste, tá? E incomodou, inclusive, ao Cine Ceará, que já fazia dois anos que havia. Mas ele veio com tão força que criou... A gente, às vezes, se cria, porque a gente vai chegando, vai chegando, vai... E a concorrência, às vezes, se sente um pouco intimidada com isso. Embora a gente saia... Que, na nossa área, a gente se ajuda muito, os festivais e a gente sabe que tem espaço para todos os eventos. E, dependendo da sua característica, se é um festival de gênero, se é um festival... Pode ser até de, vamos dizer assim, de apenas um autor, entendeu? Então, assim, o Cine Pé deixa de ser o de exclusividade, é aquele que era a janela para promover, para divulgar, inclusive os cineastas de Pernambuco. Muitos nasceram com a gente. Não vou dizer que nasceram, mas os grandes filmes iniciais passaram por lá, como é o próprio Kleber Mendonça, e outros grandes roteiristas de Pernambuco, e não só de todo o Brasil, que começaram com a gente. Mas aí também vem a questão da localização, entendendo? Muita gente reclamava porque era difícil de chegar, o acesso... tantas vezes eu recebi reclamação de que a... Como é que chama, meu Deus? O estacionamento era caro, entendeu? Aí veio também... Eu me lembro que para a gente sair daqui, de Boa Viagem, onde eu resido, onde eu coloco a maioria das vezes os convidados, quando a gente saía de van, houve uma vez que o trânsito a gente gastou três horas para chegar lá, entendeu? A locomoção era difícil. Então, e aí veio o streaming. Aí, quando o streaming veio, não é? Que chegou, essa coisa teve a cabo, as pessoas também começaram a se acomodar, vendo que a possibilidade de assistir filmes em casa, mesmo que num outro momento. Então, essa coisa hoje de grandes plateias, como o cinepeatro, ele não existe mais em canto nenhum, entendeu? Nem Brasília, que para mim é uma sala também muito grande, ela consegue ter diariamente um ambiente cheio para a exibição dos filmes. Não é que existe, eu acho que não existe um festival, Estela, ela é como um grande congresso de cinema, de uma área, de uma área de medicina, de uma área de biblioteconomia, onde a gente encontra as pessoas do nosso trabalho, a gente conversa, a gente troca ideias, a gente troca, procura saber o que cada um está fazendo, que roteiro, como é que está, e ali surgem propostas de trabalho, é um network muito importante. Fizemos o Cinepeatro 2020 totalmente virtual com a TV Pernambuco e a TV com os canais do Globo, mas a gente fez porque eu tive a sensibilidade dos realizadores se abraçarem comigo e eu com eles para a gente não deixar de fazer, mas não é um festival, festival a gente tem que ver o público. Ô, Sandra, quando o festival começou, ele era um festival só de exibição dos filmes, que estavam ali pré-selecionados para aquela grade. Com o caminhar, vocês foram capilarizando a programação do festival. Ele passou a ter oficinas, ele passou a ter, não sei se palestras propriamente, mas, enfim, ele foi se capilarizando. em que momento vocês perceberam que o Cinepe precisava ser também um espaço de formação profissional e um espaço para o debate de ideias? E aí, com essa sua resposta, a gente fecha esse bloco e volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Por favor. A gente fez, em 97, a primeira edição, como você muito bem disse, apenas com filmes, exibição de filmes. Já no segundo ano, em 98, nós já começamos com oficinas, porque a gente acredita que um evento como o Cinepe, como qualquer outro festival, ele só tem sentido se ele tiver uma entrega de formação, entendeu? De ter tanta gente importante aqui do Brasil todo ou até de outros países, é uma oportunidade única que a gente tem que fazer com que essas pessoas se relacionem com o nosso público e também com as pessoas que trabalham no audiovisual. E é importante a gente fazer essa junção. E aí veio os workshops, aí a gente partiu para a parte social, que são as mostras nas ruas, as mostras itinerantes, os cursos voltados para professores da área pública de ensino e também estudantes. E se desenvolvendo isso, inclusive com a formação do que a gente chama mercado, que é a junção dos players que compram produtos e os que vendem produtos, que é um outro modelo de, vamos dizer assim, de negócio que a gente tem feito, fizemos em 2019, entendeu? E que deu muito resultado em termos de juntar essas duas partes, está certo? TV fechada, aberta, com o cinema independente. Sandra, vamos fazer um intervalo agora curtinho e a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa para falar sobre o CinePE, que está completando 25 anos. Até já! Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre o CinePE, Festival do Audiovisual, que está completando 25 anos. Nossa entrevistada é a diretora do festival, Sandra Bertini. Eu sou Estela Mares Saldanha e lembro para você, mais uma vez, que este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Sandra, vamos falar agora sobre a programação do festival deste ano. Quantos filmes vocês tiveram escritos e quantos filmes estão na grade de 2021? Oi, Estela. Nós tivemos nessa edição 678 filmes inscritos. Nós ficamos até muito admirados com o processo de inscrição, porque, com o quadro de pandemia, nós achávamos que ocorreria uma redução muito grande. Realmente, houve uma redução, mas não tão significativa. Inclusive, eu cheguei a colocar no regulamento, pensando que tivéssemos uma redução muito abrupta, que fosse uma coisa que impactasse muito, eu cheguei a abrir a possibilidade de que nós iríamos também observar filmes inscritos na edição de 2019. Também não é caso a curadoria se sentisse à vontade para fazer essa releitura. Então, mas não houve essa necessidade e, dentre os 678, nós estamos com 32 filmes na grade do evento dessa edição. Curtas e longas? Curtas são 26 e longas, seis. São três documentados de longa-metragem e três ficções. E os 26... Pois não. Não, pode falar. Pode falar. E os 26 curtas, nós temos nove pernambucanos na mostra curta de filmes produzidos em Pernambuco e mais, são 26 e 17 filmes na mostra curta nacional. Certo? E nessa mostra curta nacional nós temos mais três pernambucanos. Ou seja, o total de filmes de Pernambuco são 13. 40% da minha grave. a mostra competitiva novamente ela contempla longas e curtas? Isso. Nós vamos, temos o seguinte desenho de produção esse ano. Como nós vamos fazer um evento que era em sete dias, em quatro? Três dias, 23, 24 e 25 serão as mostras competitivas. à tarde, das 14 às 18, as mostras competitivas de longas, de curtas, perdão, mostra competitiva de curta à tarde e à noite, a partir das 19h30, a mostra competitiva de longa. E nós teremos dois longas por noite. Então, vamos ter 23, 24 e 25 nesse modelo. E no dia 26 será a premiação, a entrega dos trofões. Sandra, a exibição de Deserto Particular, que é o filme que vai representar o Brasil na disputa e por um lugar no Oscar, essa exibição está confirmada e, se tiver, vai ser a primeira exibição do longa? Ela será na quinta-feira, após um documentário e longa-metragem, nós vamos ter a exibição do Deserto Particular, que vai concorrer ao melhor filme estrangeiro, o melhor filme estrangeiro no Oscar de 2022. Ele está na mostra competitiva também, não está? Está na mostra competitiva. E ele será a primeira exibição, ele recebeu o prêmio do público no Festival de Veneza desta edição. O Festival de Veneza acontece todos os anos em setembro e ele recebeu o prêmio de melhor filme segundo júri popular, o prêmio do público. E aí, a primeira exibição, nós vamos fazer aqui no CinePE, com o Ali Muritiba, que é o diretor, que está filmando, inclusive, acho que é na Paraíba, está fazendo uma série na Paraíba e estará aqui conosco para a exibição do filme. E aí, depois dessa exibição no filme PE, perdão, no CinePE, o filme vai para o Circuito Comercial? No dia 5, no dia seguinte, na sexta-feira 5, 5 não, desculpe, 25 de novembro, o filme entra em Circuito Comercial. Ele é distribuído pela Pandora Filmes. Você, no bloco anterior, quando você estava falando da capilaridade que a programação do CinePE ganhou, com oficinas e atividades sociais, mostra de filmes em bairro, e se eu não me engano, essa programação, ela se repete esse ano ou por conta da pandemia vocês tiveram aí que enxugar essa programação que eu vou chamar de paralela só para a gente se situar melhor. Boa pergunta sua. Ela vai se estender. Estamos sempre acompanhando realmente a questão da saúde pública e a gente pretende, de dezembro em diante, fazermos o resto da programação. estamos planejando a amostra infantil para março de 2022, aos seminários, a partir de janeiro, tá certo? Os seminários, ele pode ser presencial, mas fizemos no ano passado, todos eles, foram nove seminários pelo canal do YouTube do CinePE, tá certo? As oficinas, nós fizemos três oficinas pelo Google Meet, com o apoio dos apps, fizemos no ano passado três, aliás, esse ano, três cursos com professores e multiplicadores da Secretaria de Educação do Estado, um curso de direção de arte, um de formação para produção de documentário, um curso de trilha sonora, enfim, a gente vai se ajustando, Estela. Sabe aquela história que diz que goiabeira, ela enverga, mas não quebra? O pessoal da cultura é desse jeito. A gente sabe, mas a gente continua. Você falou aí em mostra infantil. Essa mostra infantil, ela é para os alunos da rede pública ou ela é aberta ao público de um modo geral? Ela é para os alunos que, de uma certa forma, têm uma carência maior de possibilidades de entretenimento, entendeu? Que é rara, muitas vezes, não tem ido a sala de cinema. cinema. Então, tem esse primeiro contato com a sala de cinema mesmo, para começar a educá-los, a verem filme, a fazer o silêncio em uma sala. E a proposta é sempre que os educadores tenham um trabalho extra. Quando chega, voltando para as suas salas de aula, fazendo um trabalho sobre o filme. Geralmente, a gente leva filmes brasileiros, está certo, mas também já trabalhamos com animações internacionais e tem sempre um recadinho, um processo de informação, de educação, para que as crianças também tenham essa oportunidade. E eu mesmo também saí da sala de aula, ter um lazer. E é isso que a gente faz há quase... Se o festival faz 25 anos, no mínimo, há 18 anos eu faço essa mostra infantil. Bom, a pergunta que não quer calar de jeito nenhum. O protocolo de segurança por conta da pandemia. Quais são os critérios que vocês estão adotando para que as pessoas se sintam seguras indo para o Cine Teatro do Parque assistir aos filmes do CinePE? Eu, como cidadã, não é? Primeiro que tudo, eu sou completamente a favor da vacinação, do reforço da vacina, de que todos nós os vacinemos, as crianças também. Bom, eu vou seguir o protocolo que o governo do Estado e que o nosso município, Recife, me orientem a fazer. A última conversa que eu tive com os gestores do Teatro do Parque e nós alinhamos é que teriam no público 400 pessoas, apenas 400 pessoas, porque na parte de baixo do Teatro do Parque são 600 e poucas pessoas, não é? Então, o total, a parte de cima não é usada para cinema, então, é só a parte de baixo. Então, nós usaríamos 400. No momento, são 400 pessoas, as pessoas só entram nesse ambiente, nesse espaço, apresentando a carteira de vacinação das duas vacinas e quem não tiver as duas ainda, a primeira vacina com o teste de COVID feito em dois dias de antecedência. Está certo? Eu já ouvi falar, Estela, que existe, vai acontecer talvez uma portaria do governo federal que vai, talvez, proibir essa determinação de que os produtores culturais que utilizem Ney Ruanet, como meu caso, meu evento, tenham que exigir do público. Mas eu gostaria que o público entendesse que a exigência que a gente faz é por eles mesmos, é por mim, é pela minha equipe e é por quem está lá assistindo o festival, os filmes do festival. Então, assim, eu estou aguardando os direcionamentos, mas o que eu posso te dizer hoje para o teu público é que nós vamos ter esse cuidado. Eu vou ter esse cuidado comigo, cuidado com a minha equipe, cuidado com a equipe do Teatro do Parque e cuidado com o público. Sandra, bilheteria, os ingressos vão ser vendidos com antecedência, vão ser vendidos lá na hora, como é que vai funcionar? O evento, ele é completamente gratuito, todo o evento, desde os seminários, os cursos, tudo o que vai acontecer e as mostras competitivas que vão ser de 23 a 26, é gratuito. Duas horas antes, o público se dirige à bilheteria, você leva o seu documento de identidade, um documento de habilitação, um documento da vacinação, com esses documentos você tira o bilhete, a pulseira, uma pulseirinha, que você vai usar no acesso, no horário da exibição dos filmes. Então, duas horas antes e você não pega por antecipação o ingresso, o acesso. Sandra, falando dos festivais de cinema de um modo geral e também particularizando, claro, o CinePE. Que importância você atribui aos festivais e ao festival que você dirige para a formação de público? Que lugar você acha que esses festivais ocupam? eu acho um lugar muito sui gêneris importantíssimo, Estela, porque o cinema brasileiro em particular passou muitos anos de uma certa forma muito visto como um produto que não chegava ao grande público, que era um produto só de filmes de pornô chanchada, porque nós tivemos a pornô chanchada durante muito tempo. E os festivais, o CinePE, em particular, como qualquer outro festival, ele traz a possibilidade da gente mostrar que o cinema brasileiro tem excelentes profissionais, não é? Não só na área de criação, como na área de produção, de direção de arte, não é? A gente tem um público enorme, a gente só precisa que o público brasileiro abrace mais os filmes que a gente produz aqui no nosso país, que são filmes que são tão bem reconhecidos em festivais internacionais, trazem tão grandes premiações, não é? É porque realmente a gente tem uma veia, um sangue bom para fazer cinema. E no Céu também é um cinema de Pernambuco, não é? Tem o Aquários, que teve aí, quando foi exibido em Cannes, veio com recheados de prêmios, o próprio deserto particular que veio com esse prêmio do público, é um reconhecimento de um público, vamos dizer assim, de formação, formador de opinião, e que termina redeberando muito positivamente aqui dentro do Brasil, no público brasileiro. então a gente coopera bastante para que difunda isso, faça esse processo de difusão, entendeu? Dessa linguagem que o Brasil traduz em termos de cinema. Sandra, acabou o nosso tempo, só frisar aqui mais uma vez, Cine Teatro do Parque, de 23 a 26 de novembro, não é isso? Isso, Estela, eu agradeço demais a você, a sua produção, Ana Clara, Ricardo, Josimar, Marília, que me ajudou, que eu pudesse estar aqui divulgando o CinePE, é um espaço importantíssimo, é um trabalho de formiguinha, e você sempre esteve também no CinePE, sempre te vi muito pelo CinePE, pelos lauges, e apareçam todos também, para a gente ter um evento grande, presencial com cuidado. Muito obrigada, mais uma vez, Sandra, e muito sucesso lá para você no CinePE. E até a próxima. Gratíssima. Gratidão. Gratíssima. 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 Obrigado.